Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, este é o canal Olico Fácil Tutorials, sejam bem-vindos ao canal, se você está pensando em trocar o seu HD por um SSD e deixar o seu sistema mais rápido, porém você está com dúvidas de qual comprar, onde comprar, leve em consideração qual é o uso atual do seu notebook, vai nas configurações do seu computador, veja quanto de espaço você utilizou para você ter uma noção de qual o tamanho do SSD que você deve comprar, nesse vídeo pessoal, a gente vai falar só sobre o SSD SATA3, não vamos entrar em mais detalhes sobre os outros modelos de SATA, certo? para não ficar tão confuso, beleza? Se você já gostou dessa dica, deixe seu like, se você é novo aqui no canal, se inscreva, tem essas informações para te ajudar e muito mais, eu separei já alguns modelos de SSD SATA para você escolher, mas antes, como que a gente vai verificar no computador, quanto de espaço que eu usei no computador, computador antes de sair comprando qualquer um aí, ok? Então vamos verificar aqui, você vai abrir aí, não importa qual Windows que seja, você vai abrir a opção meu computador, ok? Então vou abrir aqui o meu computador, tem várias formas de entrar, pode ir pelos documentos e clicar em cima aqui de este computador, e aí você vai se separar com essa tela aqui, vai abrir, para você usar, no meu computador, por exemplo, o meu sistema atual, ele está utilizando quanto? A gente está vendo aqui que tem 99 livre de 232, mas quanto realmente eu estou usando? Então no seu disco aí, C2 pontos, clica com o botão direito, clique em propriedades, então aqui por exemplo, espaço usado, 133 GB é o tanto de espaço que eu utilizei, você vai ver no seu aí, por exemplo, no meu caso aqui, um SSD de 120 GB já não daria certo, por tudo que tem aqui, claro que a gente está incluindo aqui, sistema e tudo, então a gente já está fazendo um geral, e um detalhe importante, 133 GB está arredondado, real uso mesmo, é 142 GB, 849, ok? Então, olhe essa numeração aqui, confirme se você está utilizando o tanto que você está utilizando de espaço, levando em consideração aqui no mau exemplo desse, eu ia precisar de um SSD de no mínimo 240 GB, ok? é o que eu estou usando atual, beleza, sabendo agora, quanto de espaço que você tem, quanto você precisa, agora a gente vai nas dicas, ok? eu vou dar sugestões de SSDs, e vou deixar o link para vocês já também, tá pessoal? maravilha, então a gente já vai começar com o SSD, esse aqui, não estou sendo patrocinado por essas marcas, mas sim pela Amazon, esse link que eu vou divulgar para vocês na descrição, me ajuda caso vocês comprarem por ele, ok? Então, eu deixei separado aqui, sabendo quanto de espaço que você agora precisa, eu deixei algumas sugestões de melhores vendas e melhores avaliações de clientes que compraram, ok? Então, vamos deixar aqui, por exemplo, esse Kingston A400, ele é de 120 GB, a capacidade dele, o preço está em um preço razoável, antigamente era bem mais caro, no começo, agora está ficando mais barato, mais de 26 mil avaliações com 5 estrelas, ou seja, é uma boa compra de SSD, se você quiser precisar de um SSD de até 120 GB, ok? deixarei na descrição, esse modelo aqui, sempre atento na avaliação dos clientes, em qualquer site de venda, de compra que você tem, vai na avaliação dos clientes, que realmente é eles que fazem a diferença na hora de uma compra via internet, ok? Então, esse é o Kingston de 240 GB, um dos mais vendidos, ok? Esses modelos de 240 GB, um dos mais vendidos, inclusive está sendo a escolha da Amazon, nesse momento, e está em um preço bem acessível também, olha só, de pouca diferença, então, às vezes compensa muito mais, sair comprando esse de 240 GB, preço está ótimo, então vale a pena conferir sobre isso também, ok? Outro modelo da Kingston também, que eu separei, é o de 480 GB, também teve 52 mil avaliações, e está 5 estrelas aqui, um preço acessível também, está um pouco mais caro em relação ao de 240 GB, mas está acessível, todos esses SSDs que eu estou deixando aqui, são muito bons, e está na descrição do vídeo, basta clicar lá, o modelo que você quer, exatamente essa página, eu estarei divulgando lá, na descrição desse vídeo, ok? Aqui, temos mais uma opção aqui, dessa vez, de 960 GB, da Kingston, eu não estou sendo patrocinado pela Kingston, mas eu estou ajudando para vocês com as melhores opções, ok? Embora tenha poucas avaliações aqui, foi 5 estrelas, o pessoal gostou demais, e eu separei este modelo para vocês, para vocês, esse aqui é um pouco mais caro, porque ele está, ele é maior, 960 GB, quase 1 TB de SSD de armazenamento, e agora, eu deixei outra marca também, o pessoal não fala que eu estou sendo patrocinado pela Kingston, então, esse aqui da Crucial, também de 240 GB, 169 reais, e teve 43 mil avaliações, isso aqui pessoal, 43 mil é só avaliações, mas com certeza deve ter vendido muito mais, mas 43 mil é o pessoal que avaliou o produto, ok? Marca influencia, em alguns casos, pode influenciar, e essas marcas que eu estou deixando aqui, realmente, elas são tranquilas quanto a isso, ok? Então, agora, vamos para outra, que também era crucial, de 1 TB, 1 TB de armazenamento, 490 reais, 18 mil avaliações, 5 estrelas, então, realmente, é outra opção para você, aí, adquirir, também, deixei ali na descrição, e também, da Western Digital, WD-Win, esse aqui, também, SATA 3, ele vai servir para notebook, para computador, e, está no preço acessível, essa opção, que é de 240 GB, 179, ok? Mais uma sugestão para vocês, aqui, você pode navegar também, no 820, ó, caso, sua opção ficou de 120, mas, levando em consideração, hoje, compensa, o de 240 GB, para 5, ok? E, a última opção, que eu vou selecionar para vocês, é da SanDisk, que está no preço bem bacana, também, 1 TB de armazenamento, e, você já adquire, esse, SSD de, 1 TB da SanDisk, também, deixarei na descrição, bem avaliado, mais de 19 mil avaliações, e, realmente, vale a pena, um SSD, pessoal, quem ainda não tem, agora, vamos falar um pouquinho dele, rapidamente, para não perder, muito tempo, agora, todas, as opções, eu deixarei, aí, na descrição, vale a pena, um SSD, para deixar o seu sistema, até, 10 vezes, mais rápido, claro, que, existe, outros, outras, versões, de SSD, estou levando, em consideração, aí, que, o seu notebook, ele, só dá, a opção, de SSD, SATA, SSD, um SSD, desses, dois, pontos, cinco, polegadas, que, vai servir, tanto, para computador, desktop, quanto, para notebook, eu, espero, que, vocês, tenham gostado, dessa, desse, conteúdo, vou, trazendo, vários, conteúdos, diferentes, aqui, no canal, espero, que, vocês, estejam, gostando, se, vocês, já, é, inscrito, se, você, é, novo, aí, conta, aí, com a, sua, inscrição, seu, seu, like, também, é, muito, importante, e, qualquer, sugestões, que, vocês, queiram, dar, também, pode, deixar, nos, comentários, a gente, faz, aí, um, vídeo, parque, de dois, se, precisar, e, a gente, vai, tá, falando, depois, de, SSD, M2, que, é, mais, rápido, ainda, do, que, o, SSD, SATA, se, o, SSD, SATA, é, rápido, o, M2, NVMe, é, mais, ainda, mas, aí, deixe, para, uma, outra, ocasião, muito, obrigado, e, até, a, próxima, valeu, fui! Tchau!